Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal, e hoje o tutorial é deste lindo laço, tá? Na tiara em pé, é o laço em pé. Olha que fofo! Eu fiz utilizando três cores, e aqui eu utilizei fita de personagem e outras duas cores, olha. E a diferença de um pro outro é que tem esse aqui, tem um lacinho aqui no meio. Esse aqui eu não coloquei, porque como era fita de personagem, então, pra não cobrir muito assim, eu deixei sem. Mas, então, é opcional, tá bom? Olha que fofo! Então, vamos pra nosso tutorial passo a passo, mas antes, passar pra vocês as medidas. A fita é a número 9, a 38mm, que a gente vai tá utilizando. Um pedaço com 62, tá? Que é o padrão que eu uso pra fazer este laço. Essa medida foi a que eu fiz, tá? E são dois com 31cm e um com 16 pra fazer o lacinho, este lacinho aqui. Tá? Mais ou menos. Então, é 62cm é praticamente o padrão que eu utilizo também aqui pra fazer, porque esse laço a gente vai iniciar fazendo ele como se fosse um laço boutique, tá? Ele é o laço boutique, mas de uma forma diferente de montar e também de alinhavar, tá? Essa vai ser a diferença, então. Então, nós vamos tá colando esta fita aqui em cima da maior, tá? Essa aqui é de 62cm e aqui é de 31cm. E esta é a posição certa da fita, né? Mas, como eu quero que ela fica direitinho aqui na tiara, ela vai ficar igual como se fosse a fita de personagem. Viradinho assim pra cima, tá? Essa parte aqui do lacinho. Então, pra não correr o risco, tá? De que vocês colem errado, vocês têm que virar a sua fita, deixar ela de ponta cabeça e colar de ponta cabeça, tá? Se fosse, por exemplo, a fita de personagem, vocês... Seria a mesma coisa. Essa é a posição da fita de personagem, você teria que virar e colar, então, essa parte, assim, de ponta cabeça pra você, tá? Com a fita de personagem e essa aqui também é que eu vou tá utilizando. Então, pra colar, então, eu vou colar aqui do meio pra cá. Aí, eu vou virar. E daqui pra cá, eu vou colar a preta, tá? Só que pra colar, eu não vou colar a fita inteira, não. Eu só vou colar da metade, vou passar um pouco de cola só aqui, ó, tá? No início, de onde eu vou anexar a outra fita, olha. Passo um pouco de cola aqui somente. Tá vendo? E colo aqui. Só aqui no início, tá? Aqui no final, aqui na fita toda, eu não vou colar, não. Assim, ficou, então, colado, ó. E a parte de cá ficou a preta colada. Então, tá assim, né? Aqui, nesse início, eu vou dobrar, a gente vai fazer a marcação, tá? Que é a marcação de boutique mesmo, tá? Ó, não dá pra ver muito bem, mas tem que tá assim, marcadinho pra você. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, então, essa parte. Vamos montar o boutique, não vou entrar muito em detalhes do boutique, não. Porque aí, tem, já tem muitos vídeos ensinando de boutique, inclusive, eu tenho aqui no canal também, tá? Só vou dizer pra vocês que eu não vou colocar até o final, tá? Eu vou colocar nesta, assim, ó. Centralizar ali, eu deixo mais ou menos um centímetro aqui, tá? Antes do final. E eu prendo com o alfinete. Ó, e aqui também. Eu não vou deixar até o final, eu vou deixar ali um centímetro antes que fique no final, tá? Deixa eu arrumar aqui minha fita pra não ficar torta. Aqui também, então, eu deixei um espaço aqui de um, mais ou menos, um centímetro. E eu vou prender, então, as duas fitas juntas, tá? Aqui. E eu também vou prender aqui embaixo, pra mim, me assegurar, acho que vai ficar bem presinho. Não pode sair do lugar, né? Pronto. Agora, a gente vai marcar os meios, né? Agora, aqui tá o segredo, tá? Na hora de montar. Agora, vamos montar, assim, pra gente ter... Tem que ter muita atenção nessa parte, tá? Você vai segurar, vai fazer isso aqui. Essa parte de cá, que não tem a estampa, tá? Meu lado esquerdo. Eu vou alinhar com mais ou menos como se fosse aqui no meio. Como se fosse fazer o boutique normal, tá? Só que eu vou trazer ele bem pra cá. Até cobrir essa parte preta aqui. Até cobrir a parte preta, ó. Tá aqui, ó, o nosso meio. Então, eu vou trazer bem pra cá, ó. Ó. Assim. Tá? Tá vendo que tá mais na direção, numa reta. Então, tem... Essa marcação tem que tá a mesma coisa, ó. E essa aqui, então, eu vou trazer pra cá, ó. Bem nessa pontinha de cá. Também seguindo a linha. Tá vendo que aqui eu coloquei bem pra cá? Vamos fazer de novo. Vou trazer mais pra cá isso aqui. Deixa eu marcar bem aqui, pra vocês tentarem visualizar melhor que não tá muito visível, né? Essa fita não tá marcando muito. Vou tentar marcar aqui. E aqui também eu vou tentar marcar bem pra vocês. Vamos lá de novo. Ó. Tá assim, né? Eu acho que agora ficou bem marcadinho. E aqui, faz de conta que aqui também é o meio, tá? Ou faz de conta que aqui também tá marcado aqui, tá dobrado. Faz de conta que tá dobrado de uma ponta a outra. Então, esse aqui eu vou trazer bem pra cá, tá? Eu falei da outra vez que eu ia trazer até só essa preta, mas eu vou trazer mais pra lá. Deixa eu colocar assim nessa posição, ó. Eu vou trazer bem pra cá, bem chegando aqui na marcação. Tá vendo, ó? Quase chegando aqui nessa pontinha. Ó. E esse aqui eu vou trazer... Cobrindo aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Vou colocar bem de perto, ó. Ó. Opa. Vou tentar segurar de uma melhor forma pra vocês entenderem, tá? E esse aqui, então, eu trago em cima. Olha, vai ter que ficar nessa posição. O que que você faz? Você coloca, você pode tirar os seus alfinetes de baixo e coloca em cima, pra segurar todas as fitas. Só pra que vocês entendem, eu coloquei, então, alfinete em cima, pra mostrar pra vocês, tá? Eles vão ter que ficar, vai ter que ficar nessa posição aqui, ó. Tá? Essa parte aqui na marcação, bem aqui na pontinha. E você traz e pra deixar essa parte assim, tá? Ó, então, é como se fosse aqui uma linha em cima da minha marcação. Agora, a gente vai alinhavar. Então, nós vamos alinhavar. Nós vamos dar seis pontos até aqui, como se fosse mesmo um boutique, tá? Porque esse aqui é o lado do boutique, ó, que a gente trabalha. Ó, que nós não vamos agora lembrar mais do boutique. Vamos agora utilizar essa parte, porque é esse lado que vai ser o seu laço. Então, você vai dar seis pontos até aqui, tá? Pra fechar o boutique, como se fosse fechar o boutique. E o último ponto pra pegar essa partezinha aqui de baixo. Então, a gente enfia a nossa linha. Vamos dar aqui a alinhavar com vocês, tá? A gente vai seguir, então, a linha reta aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Ui, quase que eu me furei. Ó, cinco. Deixa eu tirar já aqui no zafinete, pra mim não me machucar. Cinco. O sexto eu vou pegar aqui. Ó. Tá vendo? Ó, o sexto. E o sétimo é o último que nós vamos pegar aqui, ó. Então, nós entramos sete vezes, ó. Ficou até torto. Nós entramos sete vezes com a linha, tá? E agora, a gente vai puxar. Então, a gente vai puxar segurando nesta posição, porque aqui é o lado correto da fita, ó. Você vai puxando, auxiliando com o seu dedo. Puxado. A gente vai dando aquela dobrada, tá? Aquela ajuda, aquela empurrada com o dedo, né? Ó. E vamos dar o... Arremate. E aqui a gente puxa bem, pra ficar bem direitinho, ó. Tá, ó? E a minha linha tá ficando curta. Agora, eu vou dar o arremate. Como sempre, minha mão escorreca, eu preciso do auxílio de um... De um alicate aqui, pra puxar. Ui. Esse alicate é de corte, peguei o errado. Pronto. Pronto. A gente puxa bem. E eu vou dar o arremate aqui atrás. A gente olhando assim, parece que ele tá todo estranho, né? Mas ele é assim mesmo, tá? Ó. Agora, a gente só vem, porque agora a gente vai arrumar. Então, a gente vem arrumar a parte de baixo. Tá? As duas partes de baixo. Ó. Já vai acertando o laço. E a gente vem e vai dando aquela ajeitadinha na parte de cima. Puxando de um lado, puxando de outro. Né? Até que o laço fique da forma e do jeito que a gente quer, ó. Ele vai dando a forma. Tá vendo? Ó. Ó. Já tá ficando fofo. Cadê a minha tiara? Então, a gente vai prender na tiara. A minha tiara tá aqui, corre mais, ó. Prender assim na tiara. Mas antes, eu vou fazer o lacinho. Eu acho que eu vou fazer o lacinho branco. Vou ver aqui qual é a cor. Eu acho que eu vou fazer o lacinho branco. Pra ficar igual assim com esse aqui. Eu ia fazer ele sem lacinho. Por isso que eu não cortei. Não cortei antes a fita. Mas, eu acho que eu vou resolver. Porque eu acho que eu vou fazer com o lacinho aqui. Vou fazer no rosa. Olha. Então, é o lacinho gravatinha. Aquele básico, né? Que a gente já conhece. E eu dou seis entradas de agulha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. E essa minha agulha, eu tô achando estranha. Ela não sai, será que tá com um problema aqui embaixo? A gente faz o lacinho gravatinha normal. Eu só não faço muito apertado aqui, tá? Eu não deixo ele muito apertado esse meio, não. Ah, minha linha tá com um nó aqui em cima. Por isso que não entrava. Então, tá aqui, ó. Eu fiz o lacinho gravatinha normal. Só não apertei muito aqui. Fiz seis com seis alinhavos, tá? Geralmente, a gente usa esse lado assim pra colar, né? Só que eu vou usar este lado aqui. Porque é este fundinho assim, ó. Que eu acho que fica bonitinho, que dá o detalhe pra este lacinho, tá? Eu vou usar, é, vou colar assim. Então, eu venho aqui. E eu vou centralizar direitinho aqui, ver onde que eu quero, ó. E eu passo um pouco de cola quente aqui, bem no meiozinho. E colo, ó. Vamos ver aqui. Olha que lindo que tá ficando. Aí, agora, a gente vai colar no... Na tiara. Vou colar assim na tiara. Deixa eu ver qual a posição que vai ser. Aqui, coloca no meu. É, pode ficar igual esse. Colar assim. Olha, porque aqui tá a emendinha da minha tiara, sabe? Por isso que eu tô vendo aqui, a minha que tá, como eu encapei aqui. Então, aqui ficou a... O encontro das duas fitas, tá vendo? Então, é bem aqui que eu tenho que colar, ó. Aqui, assim. Então, vou passar aqui. Nossa, tá pegando fogo. A minha cola. Agora, eu venho direitinho aqui. Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Aqui, então, ficou, ó. Colado, olha. A parte de trás, ele vai ficar assim. Agora, a gente vem com o acabamento. Vou usar a fitinha preta. Pra fazer o acabamento, eu vou colocar aqui na parte de trás. Começar com a parte de trás, né? Não vou colocar nada no meio. Você poderia também colocar um estrazo, uma... Um outro... Sei lá, uma outra coisa no meio. Tá? Um chatom. Agora, aqui, eu venho puxo bem, tá? Pra ficar bem preso. Minha tiara de dentinho. Eu tô sem a outra... Encapada. A gente puxa bem aqui. Ó, assim, ó. Segura com o dedo. Puxa bem. Depois, a gente arruma o lacinho, tá? Passa mais um pouquinho de cola pra prender. E aí, ó. Dou mais uma volta. Eu vou encerrar, então, aqui embaixo. Vamos lá. Aperto bem pra segurar, né? A cola. Depois, a gente tira os excessos de cola e... Olha, agora a gente vem e arruma o lacinho. Olha que lindo, gente! Olha que combinação lindíssima desse lacinho. Preto com rosa, ele fica lindo, né? Ó. Você pode ir ajeitando, se você quiser, por exemplo, passar spray pra deixar ele durinho, tá? Eu não vou passar por enquanto. Eu acho que pra esse modelo eu não vou tá usando spray. Aí, a gente vem e vai dando aquelas ajeitadinhas, né? Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar e colar aqui, ó, pra ele ficar bem arrumadinho assim, ó. Você pode colar aqui, ó. Só um pouquinho aqui atrás. Deixa eu colar já pra mostrar pra vocês. Passar um pouquinho de cola aqui. Puxa bem, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tira aqui, ó, o excesso da cola quente. Bem, gente, praticamente é isso, tá? Aí, depois você vai ajeitando o seu lacinho, né? Modelando, arrumando, tá? Então, é... O lacinho desse lacinho, eu quis que ele ficasse assim mesmo, tá? Meio... Meio... É... Um fundo com fundinho, assim, ó. Porque eu achei que ficou bem bonitinho. E olha, eu simplesmente amei o resultado deste laço. E eu espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Então, esse é o lacinho de hoje. É o laço em pé na tiara. Um beijo pra todos! Tchau, 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 tchau.